Oi, faltam poucos segundos para você conhecer o juízo final. Sabe por que eu sou feliz? O conservador é perto. Quando a bateria é baixa, é só ir lá e carregar. Lá é cheio de amor, de ternura, de musicalidade, dessas coisas lindas que as pessoas têm, de muita amizade, muito carinho. Então, não dá para ficar triste muito tempo. Pertinho, cento e poucos quilômetros, pego o carro, subo, carrego as baterias e volto com a felicidade imensa para distribuir para todo mundo. Vem com a gente também. Próxima excursão, Tauros Turismo, 21 a 23 de setembro. A cantora de camisa azul e verdeada é Dalva, irmã do grande Jamelão. Próxima excursão, Tauros Turismo, 21 a 23 de setembro. Próxima excursão, Tauros Turismo, 21 a 23 de setembro. Próxima excursão, Tauros Turismo, 21 a 23 de setembro. Próxima excursão, Tauros Turismo, 21 a 23 de setembro. Próxima excursão, Tauros Turismo, 21 a 23 de setembro. Próxima excursão, Tauros Turismo, 21 a 23 de setembro. Próxima excursão, Tauros Turismo, 21 a 23 de setembro. Próxima excursão, Tauros Turismo, 21 a 23 de setembro. Próxima excursão, Tauros Turismo, 21 a 23 de setembro. Próxima excursão, Tauros Turismo, 21 a 23 de setembro. Muito obrigado por me aturar até aqui. Tomara que o dia de Santo Antônio tenha sido extremamente legal. Covid, vamos ganhar essa guerra.